Calma Comigo Eu vim aqui pra te escutar Em minhas mãos ela tocou Olhando em meu olhar Contou Uma história mágica de amor Dizem que sou eu O homem que te faz sonhar E seu coração não pode mais Deixar de amar Eu chorei na hora não Ontive a emoção Foi só então que rebetei E ela era a mulher Que tanto me esperei Naquele bar Bebendo cerveja com beijo Falando de sono e desejo Me embriaguei e põe tanta paixão Naquele bar A gente julou e fez planos Na dez, vinte e ouventa anos De alma e coração Dizem que sou eu O homem que te faz sonhar Que seu coração Que seu coração não pode mais Deixar de amar Eu chorei Eu chorei na hora não Contive a emoção Foi só então Foi só então que rebetei E ela era a mulher Que tanto me esperei Que tanto me esperei Naquele bar A gente julou e fez planos A gente julou e fez planos A gente julou e fez planos Pra dez, vinte e ou trinta anos De alma e coração 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 Sao